Platina! Como prometi pra vocês, galera, hoje eu vou trazer o vídeo pra vocês aí, um dos locais, né, de onde dá pra você fazer base É, e tô levando um lootzinho de raid aqui, galera, mas eu não vou raidar, tá bom? A base de baixo da pedra Também não vou mostrar o ID da pessoa, que é o dono da base, porque senão vocês vão reportar, galera, e eu não quero isso, tá bom? Eu quero raidar ele, não por ele ser reportado, né, mas por eu raidar ele, porque eu sou bom Sou melhor do que ele, que não preciso fazer base de baixo da terra pra poder ganhar o jogo, né Eu vou mostrar pra ele que eu faço a base normal em cima da terra e pode vir quem quiser pra poder raidar Que eu tenho certeza que não vai conseguir Se conseguir, eu vou fazer uma outra base, um pouquinho melhor, pra melhorar o local que eu vou fazer base Bom, galera, aqui como vocês podem ver, ó, tem a abandonada de aeroporto, no caso, o aeroporto É até a coordenada ali, ó, na hora que eu sair do mapa aqui, vocês vão ver No mapa tem a coordenada exata, tá bom? Tem uma fresta, galera, uma fenda gigantesca, que dá pra você entrar pra dentro E você pode fazer uma base gigantesca lá dentro, tá bom? A burrice desse platinose, galera, foi de deixar a base de madeira e pedra, né Como vocês podem ver, o servidor tá com 244 horas Essa foi uma das bases que eu achei, né Essas bases, galera, podem ser já de ruchador, tá? Porque como eu falei pra vocês, não tinha mais ninguém no servidor E esse cara aqui começou a dar liberação no mapa, né, galera Então pode ser que ele tenha entrado aí no final de semana, galera Como vocês sabem, final de semana eu não jogo Então ele pode ter entrado no final de semana, né Aumentar um pouquinho o brilho aqui pra vocês verem direitinho E olha só pra vocês verem, galera, não é uma base pequena É bem bugada, como vocês podem ver E aqui que eu vou falar pra vocês, galera, ó Se vocês entrar Vou colocar pra fabricar uma TNT aqui Só pra mim quebrar uma porta, galera, mas não vou raidar a base não, tá? Se vocês estão pensando, não vou raidar ela hoje Aqui, galera, tá vendo essas pedras? Se você sair por dentro dessas pedras, você consegue sair Só que se você sair, você morre automaticamente, tá? É como se vocês tivessem dado liberação E vai aparecer pra você uma mensagem de bug reportado E com esse bug reportado, o jogo vai pegar o seu ID e vai acabar banindo você, tá bom? Então é muito perigoso você fazer embaixo da terra Pode você fazer, porém você não fica na base Uma dica pra você, né? Quer fazer base embaixo da terra? Beleza, faça Porém, da liberação, toda vez que você sair da base Da liberação não fica ali na base Por quê? Porque se alguém vir ali reportar você Você vai tomar ban Porque o jogo não tem a capacidade de arrumar esses bugs Então o que ele tem a capacidade de fazer? É banir você por usar um bug que eles não tem a capacidade de arrumar Então é a dica que eu dou pra vocês, tá bom? Quer fazer bug? Quer usar bug? Pode usar Não é problema você usar bug Até porque se tá no jogo é pra você usar Você não tá usando hack, você não tá fazendo nada E se você tá usando bug que tá dentro do jogo Então você não tá usando nada Que seja injusto, né, galera? Porque tá lá no jogo que é pra todo mundo fazer Certo? Aqui também, galera, foi algum jorvanzinho que eu usei Que eu não tava falando pra vocês, galera A dica pra vocês é o seguinte Fez a base bar da terra Da liberação não fica perto da base Porque se você passar alguém ali Descobrir que você tem a base ali Vai olhar no report de quem que é a base Vai olhar no report e vai começar a reportar você E aí você vai tomar aquele famoso, né, bem? Porque não last Você não toma ban por hack Você toma ban por denúncia, tá bom? Então é por isso que às vezes seu amigo usa hack E você toma ban, não seu amigo Que usa hack, por quê? Porque o hack não dá ban, tá? O last é assim, infelizmente O last é assim, né, galera? O único jogo que é assim Pra vocês terem uma ideia O last, galera Se você fizer uma conta Eu, por exemplo, uma conta no iOS E uma conta no Android Por que isso? Por que eu não posso usar as duas contas? As duas contas minhas São logadas pelo Facebook Pela mesma conta do Facebook Mas por que eu não consigo logar nela Em Android ou iOS, galera? Por quê? Porque o last é last É last day bugs, né? O last, como vocês sabem É um único jogo Que você não consegue logar Na mesma conta Em outro celular No caso, se é em Android Ou em iOS, né? Você não consegue logar No mesmo aparelho Por quê? Ó, galera Isso aqui que eu falei Desquadradinho, ó Provavelmente é de ruchador Que já tá entrando no servidor E foi por isso que eu falei Pra vocês entrarem no servidor, galera Como é final de semana Então, ó Eu não jogo, né, Tropi? É, como eu falei pra vocês Eu não gravo vídeo de ruchador Essas coisas a mais Porque tem muitos deles Que entram Pra poder atrapalhar, né, galera? Então eu não vou ficar gravando Vídeo de pessoas Que atrapalham o jogo É... O que tem aqui? Só loot, bosta, meu Deus Não vou nem levar esse loot embora Não, eu vou levar Ó, o cara tem um de couro Um Bom, deve ter que deixar a loot Travado já, né? Ó, o farmzinho Platinha tá farmando, meu Machado de ferro Deu duas machadadas Machado de ferro Deu duas machadadas E saiu embora E tá ali Vamos procurar mais base, né? Vamos procurar mais base Pra gente raidar Não vou nem uipar isso daqui Porque não compensa Vou deixar esse quadradinho aí Não há... Alimento na mochila Eu não quero usar alimento Eu tô com a vida cheia Platinha tá com fome, Platinha Bom, galera Então é final de semana, né? Bem domingão aí É, aquela ressaca Insana, galera Mas enfim, né? Bom, agora aqui raidando Aquela basinha que eu falei pra vocês Que eu falei pra vocês No vídeo anterior Da base lá Do Platinose Que fez Ah, rapaz Tem ali, ó Eu não tinha visto Esse roof aqui não, ó Será que... Tá a porta... Bom, a porta tá na lateral Bom, mas a porta tá na lateral De qualquer forma, galera Eu vou conseguir pegar o gabinete, ó Eu não tinha visto esse roof aqui Tá, mas de qualquer forma A porta tá de frente Tá de lado com o roof, né? Aqui você consegue entrar, galera Só você vir correndo, ó Não sei se foi a ideia dela É esse, né? De... Não precisar de colocar a janela Mas você consegue entrar, tá? É só você pulando aí Se mexendo, se mexendo Uma hora você vai conseguir Ó, tá do mesmo jeitinho ainda Aqui não tem loot nenhum Se for de ruchador Deixa a loot travar, né, galera? Então não tem... Não vai ter loot nenhum Ó, ele deixou o roof Só que ele deixou o roof ligado Virado pra porta, né? Ao contrário De lado com a porta Então de qualquer forma Eu vou conseguir Pegar o gabinete ali, tropas Aí, ó Ó, tem mais... Ó, não tinha visto Ó, não tem... Quando eu buguei e mira Não apareceu esses... Quebrou o gabinete Quando eu buguei e mira ali atrás Ali fora... Nossa, não quebrou? Quando eu buguei e mira ali fora Não mostrou esses... Esses baús aí, não, ó O leste dei bug, né, bem? Aqui tem um gabinete Nossa, já entra ainda aqui De qualquer forma Com um gabinetezinho O que que tem de arma? Ó, o baú do Brasil, meu Deus Só porcaria Vou pegar esse aqui pra me triturar, né? Pegar estilo Ah, só porcaria Vou levar essas coisas Que eu vou levar embora Isso aqui eu vou triturar Só munição a 12 A 12 da 7 estilo, né? Essa 12 aqui, ó Então vou tirar munição Vou triturar ela também Esse lança também vou triturar Eu não gosto muito de jogar de lança, galera Já tem... Tem a forma dele aprendido Tem a forma da bazuca Tem tudo aprendido já, né, tropa? Mas eu não vou... Eu não uso lança Não gosto de usar lança Não é porque é uma arma ruim, galera É uma arma muito boa Porém, pra quem sabe jogar, né, galera? Igual a Famas A Famas é uma arma muito boa Porém, é uma arma boa Pra quem sabe jogar, né, galera? Pra quem não sabe, assim como o Alpha Não sei jogar de lança E não sei jogar de famas Se o cara não ficar parado A Famas Eu vou descarregar a bala Vou descarregar Se eu ficar com 400 munição Eu vou descarregar as 400 munições E não vou conseguir matar o cara, né, tropa? Porque eu sou ruim Eu não sei jogar de Famas Eu literalmente não sei Eu sempre prefiro Ou a Uzi É... A SMG também não é boa A SMG não é arma, né, galera? Pelo amor deus Eu prefiro um 38 Uma pistola, né? Do que uma SMG Pelo amor deus A SMG não é arma, bem No começo, né, deu ali, galera Você consegue, né Pegar um dropzinho Alguma coisa ali Mas eu nem pego, galera Eu não aprendo forma de SMG Pelo amor deus Não aprendo forma de SMG Bom, galera Chegando aqui na base agora Vou mostrar a base pra vocês, tá bom? E depois eu vou mostrar Nos próximos vídeos Eu vou trazer pra vocês já O vídeo dos Platinowski, né Que entrou no servidor, tá bom? Então pra você que entrou no servidor aí Se tiver o vídeo Pode mandar pro Alpha aí Platinowski Manda o vídeo Porque eu vou postar aqui pra vocês também, tá bom? Então é isso, galera Como eu mostrei pra vocês, né O servidor agora já acabou, tá, galera? Não tem como entrar mais no servidor Mas eu passei pra vocês aí Qual que era o servidor, né? Aqui eu tinha esquecido de blindar, ó O que eu vou blindar mais aqui? Acho que eu vou blindar mais essas duas paredinhas Porque se o cara colocar a bomba no meio Vai quebrar as paredes onde tá o rastrador, né? Eu vou blindar aqui na lateralzinha também, ó Aqui, ó Se o cara colocar a bomba ali Vai quebrar aqui Porque aqui tá de ferro E ali tá de steel, né? Então o cara colocar 12C4 É só o 8 pra você quebrar a parede de ferro Então o cara colocar o 8C4 Já vai quebrar a parede Antes de quebrar o teto, né? E automaticamente ele já quebra aí também O rastrador, né, galera? Então já fica melhor pra ele Já comprei mais duas rastradoras ali também Já coloquei na base E agora indo buscar o drop aqui Nem bem Dropzinho insano, né? Não é tropa Porque já sabe, né? Bem, não tem mais ninguém no servidor Se tiver ruchador A gente já vai achar Ó, não tem ninguém aqui ainda Ai, meu Deus do céu Bom, galera, enfim Eu vou cortar aquela parte ali Porque eu já tô numa raiva Desse... Desse tanque de guerra aqui, galera Vocês não tem noção Eu acho que eu vou gastar um baú de munição E vou ficar marcando Toda vez que esse... Esse tanque de guerra nascer Eu vou fazer ele, né? Vou explodir ele Ele nascer Eu vou marcar de novo Deu as 4 horas Não sei se é de 4 em 4 horas Que ele nasce Ou é de 6 em 6 Toda vez que ele nascer Eu já vou vir correndo aqui Eu vou explodir ele, né? Porque eu já tô com muita raiva Como vocês viram nos vídeos aí Acho que já foi umas 5 ou 6 vezes Que eu morri Pra esse tanque de guerra Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Nos próximos vídeos aí Eu vou trazendo mais base Que tá escondida pra vocês, tá bom? Aquela base que tava escondida lá, galera Eu hidei ela Tá mais pra frente Eu trago o vídeo pra vocês Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto, a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Fui não, né Platinho? Eu tô brincando Bem, o Alpha não foi ainda Eu vou mostrar pra vocês A minha base, tá galera? Eu vou com ela aqui Eu vou levar esse loot embora Pra base E depois... Esse loot aqui não é meu não Platinowski Eu morri lá na frente Nossa, olha aí Tinha a bazuca, galera Tá vendo? Se você deixa... Por isso que não tem como, galera Por que os caras entram no final do servidor E entram em 30, 40 pessoas? Porque eles vêm e pegam drop No final do servidor Essas coisas E como no começo do servidor Você não pega loot bom em drop Em sala de cartão Essas coisas Os caras entram no final do servidor E eles entram em 30, 40 pessoas Por quê? Porque são... É boot, né galera? Então boot Precisa de muita gente pra jogar Por isso que eu falo pra vocês Quem joga em muitos É boot Por quê? Porque eles não se garantem, galera Jogando em poucos, né? Se você vai e raida eles com 10 pessoas Ele vai e chama 20 E vai tentar raidar você Não consegue? Ele chama 30 Se ele não consegue de novo Ele chama 40 E vai indo Porque pra eles Não é habilidade Pra eles não importa Que é habilidade Pra eles o que manda É a quantidade, né? Eles acham que tiver 50, 100 pessoas Eles vão ganhar o servidor E não é assim que funciona É você Se você for bom Você em 3, 4 pessoas Você ganha o servidor facilmente Eu, por exemplo Ganhei o servidor sozinho Então aquele mundo De gente que tinha no começo Servidor Tava com 80 pessoas No servidor no começo Não sobrou ninguém, galera Raidei todo mundo Então não é impossível Basta você ter capacidade De treinar, né? E não se Não se auto Dominar um boost, né? É só você treinar Bem, não é Não é pago, né? É de graça Você pode entrar no servidor mod Treina a PVP Treina o que você quiser, tá bom? Mas enfim, galera Agora é sério O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Fui, platina Fui Tchau 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 Tchau